Então, recapitulando... Dó, mi, sol, dó, sol, mi, dó... Bom, agora eu não vou cantar, eu só vou apontar para o grupo, e cada grupo deve dar a sua respectiva... Respectiva é muito bom, hein? É... Ótima, nota. Alegria, sorrisos gargalhados. Marra. Por favor, não deem sol sustenido. É sol natural. Mais uma vez. Dó, mi, sol, dó, dó, mi, dó... Mas que tranquilidade. Bom, então agora vamos cantar ao alho e óleo. Suave. Suave. Por favor. Na antiga, sem champignon, no champignon. Meu limão... Sem champignon, que meu limoeiro é meu limoeiro. É sem champignon. Ao alho e óleo. No máximo uma cebolinha, uma salsinha cortada. No máximo. Sem champignon. Meu limão, suave, suave, suave. Meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá, uma vez esquindo. Pode dar um balancinho com a cabeça em tempo de valsas. Outra vez esquindo. Mais forte, água forte. Meu limão, meu limoeiro, meu limoeiro. Meu limoeiro, meu limoeiro. Tem alguém cantando com o champignon. Olha a salsinha. Vez esquindo, lê lê. Outra vez esquindo, lá lê. Bom, já que está todo mundo indócil, vamos então agora sacramentar o que realmente deve ser sacramentado de direito e de... Essa é do Geraldo Vandré. Cadê ele? Direito e de fato. Cadê ele? É, diz que está pelo aí. Então vai. Alegria. Alegria. Sorrisos. Meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacarandá, uma vez esquindo, lê lê e eu, outra vez esquindo, lá lá. Meu limão, meu limão, meu limoeiro, meu pé, meu pé de jacarandá, uma vez esquindo, lê lê e eu, outra vez esquindo, lá lá. Olha o champião, meu limão, meu limão, meu limo, meu pé de jacarandá, uma vez esquindo, lê lê e eu, outra vez esquindo, lê lê e eu, outra vez esquindo, lê e eu, outra vez esquindo, lê e eu, outra vez esquindo. Alegria! Alegria! Meu limão Meu limão Meu pé Meu pé Uma vez Outra vez Agora Meu limão Lá 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 Agora presta atenção Todo mundo com a voz grossa agora Lá 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 Grossa Bem grossa Lá Lá Agora bem fininha! Fininha! Lá 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 Erfahr Lá 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 forte, forte suave, piano agora sem perder o swing pianinho, crescendo subindo no furão sem perder o swing lá de baixo subindo no céu agora oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah